Olá, pessoal! Eu sou a professora Ju, da JNY Crochê, e na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa peça super bonita. A gente vai aprender esse suplá em crochê. Essa peça, além de ser usada como um suplá, pode ser usada também como um centro de mesa, e aí, se você quiser, você pode colocar, inclusive, uma flor aqui no meio, no centro da peça, que é pra deixar ela ainda mais bonita. Pra fazer esse centro de mesa ou esse suplá, a gente vai precisar de barbante número 6, eu vou usar na cor branca, e também de agulha de crochê, eu vou usar a número 4mm. Além do barbante número 6 pra trabalhar essa parte aqui central da peça e da agulha número 4 pra trabalhar com ele, eu vou usar também o fio Charme pra fazer as flores, e aí eu vou usar aqui nessas 3 cores, e pra trabalhar com o fio Charme, a gente vai usar a agulha de crochê número 2 a 2,5mm. Além desses materiais, a gente pode usar também uma pérola em cada florzinha, no miolinho de cada flor. E aí é opcional, você pode usar ou não, e pode precisar também de cola de tecido, ou então cola universal, pra fazer a aplicação das flores. Eu vou falar pra vocês aí ao longo da aula, né, quando a gente for aplicar as flores, eu vou falar como que a gente pode aplicar, mas uma das maneiras é com cola de tecido ou cola universal. Então, você pode precisar ou não, é opcional, eu vou dar outra maneira de vocês aplicarem também. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula, fiz essa peça com muito carinho, amei o resultado, espero que vocês gostem também, e se vocês fizerem junto com a gente, não esquece de tirar uma foto, e compartilhe seu trabalho, mostra pra mim, vai lá no Instagram, coloca lá a sua foto do seu trabalho, marca o nosso perfil, que é arroba JNY crochê, aproveita e já segue a gente também, e usa também a hashtag, olha professora Ju, assim eu posso ver e curtir o seu trabalho. Aqui no canal eu também já ensinei o pegador de armário e geladeira nesse mesmo modelo, é um modelo bem simples, rápido, fácil de fazer, então não deixe de conferir também. Além disso, aqui no canal já tem vários outros modelos de pegador de armário também, se você gosta desse tipo de peça, você vai com certeza gostar bastante dos modelinhos que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Eu vou deixar o link pra essas aulas aqui, em algum lugar da tela, vou deixar aí na descrição do vídeo, então não deixe de acompanhar. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula, fiz essa peça com muito carinho, Amei o resultado, espero que vocês gostem também. Então, vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo o círculo mágico. Então, eu faço o Ezinho, coloco a agulha, puxo o fio, e vou trabalhar aqui nessa primeira carreira um total de 12 pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto, e vou trabalhar mais 11 pontos altos aqui dentro pra completar os 12 pontos que a gente precisa nessa primeira carreira. E aí, sempre passando a agulha por baixo desses dois fios. Essa sobrinha aqui tem que acompanhar a gente até o final dessa primeira carreirinha. Então, sempre passando a agulha embaixo desses dois fios. E assim, a gente vai trabalhando ponto alto. Vou fazendo aqui, então, até completar esses 12 pontos, já contando com as 3 correntes que servem como primeiro ponto alto dessa carreira. Terminando, então, de trabalhar esses 12 pontos altos, os 11 pontos altos reais e mais essas 3 correntes que servem como primeiro ponto alto da nossa carreira. A gente vai, então, puxar esse fio do início do círculo mágico pra ajustar esse miolinho. E já posso aqui começar a próxima carreira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo em cima dessa terceira corrente. E já posso começar aqui a próxima carreira. Vou começar, então, a próxima carreira fazendo 3 correntes pra servir como um ponto alto. E vou voltar aqui nesse mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu laço a minha agulha e vou entrar aqui antes do ponto entre esse último ponto alto e essas 3 correntinhas. Levo a agulha toda lá pra trás e vou sair do outro lado do ponto como se eu estivesse puxando ele pra frente. A agulha aparece aqui atrás. E aí, aqui, eu vou puxar o fio que vem do novelo. E vou tirar duas alças e depois as outras duas alças. E assim a gente finaliza o nosso ponto alto em relevo pegando pela frente. Fiz isso, eu vou, então, no próximo ponto de base, que vai ser esse ponto alto aqui. E vou fazer um ponto alto em cima dele. E um ponto alto em relevo em cima do mesmo ponto de base. Então, eu entro aqui antes do ponto. Passo a agulha aqui por trás dele, saindo do outro lado. E aqui eu faço o ponto alto em relevo. Então, o nosso trabalho vai ficando desse jeito. E a gente vai seguir trabalhando assim por toda a carreira. Fazendo um ponto alto normal. E um ponto alto em relevo. Em cima do mesmo pontinho de base. E fazendo isso em cada ponto que a gente trabalhou na carreira anterior, em cada ponto de base. Então, eu vou seguir trabalhando assim. Fazendo isso a volta inteira, até o fim da carreira. Cheguei aqui ao fim da carreira. E aí, a gente vai ter ficado com um total de 12 pontos altos em relevo. E 12 pontos altos normais. Já contando com aquelas 3 correntes que servem pra gente como nosso primeiro ponto alto da carreira. E aí, agora a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha. Que é o nosso primeiro ponto. E vamos, então, começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer um aumento em cima de cada ponto alto normal. Que a gente trabalhou nessa carreira aqui. Então, eu faço 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. E mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Vou, então, fazer um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Então, eu laço a agulha. Vou entrar aqui. E sair do outro lado. Eu entro antes do ponto e saio depois do ponto. Pegando ele assim pelo meio. Fico abraçando, como se eu estivesse aqui abraçando o ponto, puxando ele pra frente. E aí, eu vou pegar aqui o fio que vem do novelo. Puxo. Por meio a essa alça. Eu vou, então, tirar duas alcinhas. E depois, mais duas alças. Finalizando assim o nosso ponto alto em relevo. Pegando pela frente. E aí, dessa forma aqui, a gente vai seguir trabalhando toda a nossa carreira. Sempre fazendo um aumento em cada ponto alto normal. E um ponto alto em relevo em cima de cada ponto alto em relevo que a gente trabalhou na carreira anterior. Então, eu venho aqui em cima desse ponto alto normal. Vou entrar aqui no ponto normalmente, passando a agulha aqui embaixo dessa trancinha. Em cima do ponto. E aqui eu faço o aumento. Coloco dois pontos altos no mesmo lugar. E no próximo ponto de base, que vai ser esse ponto alto em relevo. Eu vou fazer, então, um ponto alto em relevo em cima dele. E aí, eu não entro aqui por cima. Eu vou entrar aqui pela barriguinha do ponto. Aqui no meio do ponto de base. E aqui eu faço ponto alto. Que fica assim em relevo e pegando pela frente. E aí, dessa forma, a gente vai seguir, então. Então, eu vou trabalhar aqui toda a carreira desse jeito. Colocando um aumento em cada ponto alto normal. E um ponto alto em relevo em cima de cada ponto alto em relevo da carreira anterior. Nosso trabalho vai ficando desse jeito. Vou seguir, então, trabalhando aqui a volta inteira. E já retorno aqui pra continuar com vocês. Terminei de trabalhar aqui a volta inteira até o final da carreira. E aí, chegando aqui no final, a gente vai prender um ponto baixíssimo em cima dessa terceira correntinha. Que serve como nosso primeiro ponto alto. Vou, então, começar a próxima carreira fazendo três correntes pra servir como um ponto alto. E no próximo ponto de base, que vai ser esse segundo ponto aqui. Eu vou fazer um aumento. Então, eu vou colocar um ponto alto. Volto no mesmo lugar. E faço mais um ponto alto. Assim, eu tenho um aumento. Completei esse bloquinho aqui. Eu vou, então, fazer um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. E, dessa maneira, a gente vai seguir trabalhando toda a volta. Fazendo em cima dos pontos altos normais, um ponto alto aqui no primeiro ponto. E no próximo ponto de base, um aumento. Faço, então, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E repito a mesma coisa que eu trabalhei aqui no próximo grupinho de pontos. Um ponto alto e um aumento. No próximo ponto de base. E, assim, a gente vai trabalhando, tá ok? Vai ficando assim o nosso trabalho. Eu vou trabalhar assim a volta inteira até o final da carreira. Terminei de trabalhar aqui toda a carreira. E, aí, chegando aqui no final, a gente vai ter o último ponto. Que vai ser esse ponto alto em relevo. E vamos fechar aqui a carreira com um ponto baixíssimo em cima dessa terceira correntinha. Que serve como nosso primeiro ponto alto da carreira. E, aí, começando, então, a próxima carreira, a gente vai fazer três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto em cima do próximo ponto de base. E no próximo ponto de base, que vai ser o último ponto desse bloquinho aqui de pontos, a gente vai trabalhar o aumento. Então, eu coloco dois pontos altos no mesmo lugar, no mesmo pontinho de base. Vou, então, fazer ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E aqui, no próximo grupinho de pontos, eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei aqui no primeiro. Eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. E, quando chegar no último, eu vou fazer um aumento. Então, eu coloco aqui ponto alto em cima de ponto alto, até chegar nesse último ponto de base, onde eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, formando assim o nosso aumento. Terminando, então, de trabalhar o bloquinho de pontos, a gente faz ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Então, eu passo a agulha aqui pelo meio do ponto, pego lá o fio, trago pra frente e vou tirando de duas em duas alças até finalizar o ponto alto. Então, desse jeito, a gente vai seguir trabalhando aqui essa carreira. E aí, eu vou trabalhar essa carreira aqui e vou seguir, vou continuar trabalhando sempre desse mesmo jeito, tá? Vai ser esse mesmo passo a passo ao longo de toda a nossa peça. Então, quando eu chegar aqui no final, depois de fazer o último ponto alto aqui, que vai ser um ponto alto em relevo, eu vou prender um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente e vou começar a próxima carreira, que vai ser igual a essa que a gente tá fazendo aqui agora. Então, como que vai ser? Vai ser um ponto alto em cima de cada ponto de base e no último ponto do bloquinho, a gente faz um aumento. Faz ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo e volta a trabalhar do mesmo jeito. Ponto alto em cima de ponto alto, um ponto alto em cada pontinho alto na carreira anterior. E aqui no último ponto alto do bloco, a gente faz o aumento, coloca dois pontos altos no mesmo lugar. E assim a gente vai por toda a carreira. E assim, a cada carreira que a gente for trabalhando, a gente vai ficando com um ponto alto a mais nesses bloquinhos aqui de pontos que a gente tá formando. Então, aqui nessa carreira, a gente tava com dois pontos altos aqui. Nessa carreira, a gente já ficou com três pontos altos. Nessa última, que é essa que eu tô começando aqui com vocês, a gente já tá com quatro pontos altos. E assim, a cada carreirinha, a gente vai ficando com um ponto alto a mais. Então, você pode ir conferindo se você tá fazendo certinho. Só contando aqui esses pontos, percebendo quantos pontos tá ficando em cada uma dessas fileirinhas aqui de pontos que a gente tá formando. Entre um ponto alto em relevo e o outro. E aí, eu vou trabalhando aqui, então, vou seguir fazendo essas carreiras sempre desse jeito. E quando eu terminar de fazer as carreirinhas, eu volto pra gente continuar aprendendo aí o restante da nossa peça. Então, eu vou seguir trabalhando aqui as minhas carreiras sempre desse jeito. Fazendo sempre um ponto alto em cima de cada ponto de base. E no último ponto de base, a gente faz o aumento. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E volto a trabalhar o grupinho de pontos da mesma forma. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. E no último, a gente faz o aumento. Tá ok? Vou fazer aqui, então, as minhas próximas carreiras. E assim que eu terminar, eu volto pra gente continuar. Aqui, então, pessoal, já trabalhei as minhas carreiras. Eu fiz aqui um total de nove carreiras. Então, eu tenho aqui a primeira carreira, segunda, primeira carreira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona carreirinha. Depois de fazer essas nove carreiras, a gente vai ter esse resultado aqui. E aí, aqui na última carreira, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos e um aumento por toda a volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos e um aumento por toda a volta entre um ponto alto em relevo e o outro. Tá? Então, vai ser sempre esses seis pontos altos, um em cada ponto de base, um aumento. Coloco aqui o ponto alto em relevo e aí repito os seis pontos altos e um aumento. Ponto alto em relevo e assim vai. E aí, como eu havia dito pra vocês, a cada carreirinha a gente vai ficando com um ponto alto a mais. Então, aqui eu tinha dois pontos, aqui a gente já ficou com três, quatro, cinco, seis, sete e aqui oito pontos altos. Os seis pontos altos, um em cada ponto de base e mais dois aqui que formam o nosso aumento. E aí, finalizando essas carreiras, a gente já pode, então, arrematar o nosso fio. Então, vou cortar aqui o fio e vou fazer aqui o nozinho. Esse fio aqui, essa sobrinha, a gente já pode arrematar na parte de trás do trabalho. E agora, a gente vai aprender os próximos passos, a próxima etapa aqui da nossa peça. Então, agora, a gente vai pegar a nossa flor. Eu já fiz aqui as flores, eu vou usar a flor veridiana. O passo a passo dessa flor eu já ensinei pra vocês, então, eu vou deixar aí abaixo ou em algum lugar aí da tela pra vocês acompanharem o passo a passo dessa flor. E vocês podem fazer a flor desse jeito que eu fiz, ou pode colocar também uma pérola aqui no miolinho da flor. Eu ainda vou decidir se eu vou colocar a pérola ou não, mas, de todo jeito, de toda forma, essa flor fica bonita, tá? Então, você pode escolher aí, colocar ou não, é opcional. E a gente vai colocar as nossas flores em volta aqui, dessa parte central, desse círculo que a gente trabalhou. Vai ser uma flor pra cada um desses espaços que a gente formou aqui, desses grupos aqui de pontos. Então, a gente vai ter que ter ao todo 12 flores pra gente colocar aqui na nossa peça. Você pode aplicar essas flores tanto com cola, você pode usar cola de tecido, pode usar também cola universal, como também você pode costurar. E aí, você pode fazer da maneira que você preferir. Eu vou fazer aplicando aqui com cola e vou colocar da seguinte forma. Eu vou colocar um tanto assim da flor pra dentro aqui da peça. Então, eu vou colocar desse jeito aqui, fica essa parte aqui presinha na peça. E eu já vou aproveitar também pra unir uma flor na outra. Então, eu vou dando um pinguinho aqui de cola e apertando pra unir aqui uma florzinha com a outra. E também aqui na parte da base, aqui na parte central que a gente trabalhou. Se você for usar como um centro de mesa, você pode colocar uma flor aqui no meio, centralizada aqui na parte, nesse círculo que a gente trabalhou. E caso você for usar como um suplá, aí você pode deixar as flores só nas bordinhas. Então, aqui eu tenho uma cola de tecido e tenho também a cola universal pra artesanato. Você pode usar uma das duas. E aí, pra aplicar, é só passar a cola aqui na flor. Vou usar aqui mais ou menos umas quatro folhinhas. E um pedacinho aqui também, e aí a gente passa a cola. Então, você coloca aqui no local onde você vai aplicar. E aí, sobe essa parte aqui e passa a cola, porque aí você sabe que é exatamente essa parte aqui que você vai deitar e apertar até a cola fixar aqui bem, tá? Unindo a flor na base. E aqui, quando for aplicar a outra flor, a gente pode sobrepor uma folhinha em cima da outra, porque assim a gente já une também uma florzinha na outra pra ficar tudo bem estruturado. Tá? Não ficar aquelas flores assim, soltas, capengando assim. Então, você já une aqui também um pedacinho de uma flor com a outra. Coloca aqui sobrepondo. Pinga um pouquinho aqui da cola. Dá um pinguinho aqui em cada folhinha. E depois de colocar a cola, sempre a gente vai pressionar por alguns segundos pra cola fazer efeito, pra grudar realmente uma trama na outra. E aí sim a gente solta e deixa secando aí a quantidade de tempo necessário. Geralmente são 72 horas. Depois, então, de aplicar as nossas flores, a gente já tem a nossa peça finalizada. Como eu disse, você pode colocar as flores assim só em volta da peça, ou pode colocar uma flor aqui no meio também, se você for usar essa peça como um centro de mesa. Eu espero, então, que vocês tenham gostado demais dessa aula. Essa peça ficou linda. Eu vou ver ainda se eu coloco as pérolas aqui nas minhas florzinhas e aí eu mostro pra vocês como ficou lá no nosso Instagram. Então, não deixa de conferir a gente lá no Instagram também, acompanhar, né, a gente no Instagram. Segue o nosso perfil, arroba JNY Crochê. E se você fez essa peça junto com a gente e quer mostrar o seu trabalho, compartilhe com a gente lá pelo Instagram, tira uma foto, coloca lá no seu perfil, lá no seu feed e marca a gente. Marca o nosso perfil, arroba JNY Crochê. E usa também a hashtag OlhaProfessoraJu. Assim eu posso ver e curtir o seu trabalho. Por hoje, então, é só. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!